Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar como eu edito meus vídeos. Uou! Finalmente vou gravar, vocês pedem tanto pra mim gravar. E hoje eu finalmente vou fazer isso. Eu vou mostrar como é que eu editei o vídeo que vocês viram na terça, aquele no meu quintal lá e tal. E daí agora eu começo a parte das cores da coloração do vídeo, que vocês tanto me perguntam. Primeiro eu vou corrigir todas as imagens que estão erradas, porque sempre fica uma mais clara, uma mais escura, ainda mais quando você filma no modo manual, que você tem que ficar cuidando da exposição. Isso é muito comum de acontecer de uma ficar mais clara, uma mais escura. E no automático também, porque às vezes a câmera não sabe lidar direito com a luz e se perde e fica tudo uma diferente da outra. Então eu vou primeiro arrumar todas elas, deixar elas todas mais ou menos iguais. E depois eu começo a realmente colorir o vídeo. E eu faço tudo isso no final cut mesmo. Meus vídeos assim de trabalho, sério mesmo, eu normalmente arrumo no DaVinci, que é um programa gratuito e bem bacana. Só que eu não vou mostrar no DaVinci, porque eu ainda sou bem amadora nele. Então eu vou mostrar aqui no final cut, bem básico. O DaVinci já é bem mais avançado, você tem que entender um pouquinho mais. Aqui no final cut, ele tem aqui a correção, tem aqui exposição, saturação e cor. Eu vou arrumar primeiro a exposição, compensando cada uma. Então eu vou mostrar aqui no final cut, bem básico. Então eu vou mostrar aqui no final cut, bem básico. Vou arrumar um pouquinho a cor dessa cena aqui já, porque ela tá um pouquinho mais fria que o resto. Então eu vou deixar ela mais parecida com o resto. E aí Quando você vai arrumar as cores, no final cut aqui, ele te deixa mexer em quatro pontos. No global, você vai puxar a imagem inteira pra aquela cor. Por exemplo, eu vou puxar pro verde aqui, ó, inteiro pro verde, parte clara, escura, tudo. E te deixa mexer com as sombras, com os meios tons, meios, meio tom, e a parte clara. Eu mexi ali no meio tom, o meio tom tava meio azul, então eu baixei ele um pouquinho pro amarelo. Aqui no final cut é assim, você tem essa linha aqui no meio. Pra cima, você puxa pra aquela cor, por exemplo, se eu puxar as sombras, ó, elas vão pro verde. E se eu puxar pra baixo, elas vão pro contrário de verde, que é o rosa, o magenta. Então pra cima é pra cor efetivamente, e pra baixo é o contrário. Eu vi que ali as partes brancas, elas estavam puxando um pouquinho pro magenta. Então eu fui lá e baixei um pouquinho o contrário do magenta, pro branco ficar mais branco e sair um pouco desse rosinha que tava. E assim a imagem fica mais parecida com as outras. Essa imagem aqui também tá mais fria, então eu vou dar uma esquentadinha nela. Uma esquentadinha. Já fica mais parecida com a outra suculenta, ó. Eu posso até puxar mais o verde, só porque elas não são iguais. Essa aqui é um tom assim mais frio mesmo. Pronto, gente, a correção tá feita. Essa aqui não precisa fazer muita coisa, as imagens já estavam ali mais ou menos. E agora eu faço assim. No Final Cut eu posso juntar esse grupo de imagens. Eu seleciono todas as imagens, aperto com o botão direito, e clico aqui nessa primeira opção, e ele junta todas as imagens pra mim. Mas se eu der dois cliques em cima, eu posso entrar e alterar qualquer coisa que eu quiser aqui dentro. Ali na setinha eu volto pra minha timeline. Então assim, quando eu edito um vídeo pra trabalho, eu quero que o vídeo fique mais bem editado, eu uso o DaVinci. Nos vídeos pro YouTube, como tem que ser uma coisa mais rápida, são dois vídeos por semana, não tenho tanto tempo assim pra trabalhar em cima deles. Então eu arrumo pelo Final Cut mesmo. Tem vezes que eu começo do zero. Eu pego aqui, entro, vou lá na correção, e começo a arrumar. Se eu quero as sombras mais azuis, se eu quero um tom mais vívido e tal, às vezes eu começo do zero a fazer a correção. Só que, claro, isso toma mais tempo. Fica mais com a cara que você quer deixar, mas acaba demorando um pouquinho mais. Hoje, como tá bem corrido, eu tenho uma reunião depois, eu vou jogar um filtro aqui. Só que nunca só jogue o filtro. Altere o filtro, pra ele não ficar com aquela cara de ah, fiz qualquer coisa ali. Pra dar uma cara um pouquinho mais de profissional, a gente sempre dá uma mexidinha nele. Por exemplo, eu nem tenho muito filtro aqui no Final Cut, então eu vou usar o Teal & Orange, que já vem. Só que, ó, ele é bem contrastado, bem forte. Eu não gosto de imagem assim. Então eu vou aqui nas opções que tem do filtro pra eu mudar. Primeiro, a quantidade. Eu não quero tudo isso. Eu vou deixar mais ou menos... Eu vou diminuir a quantidade, mas eu vou fazer uma engembração nesse vídeo aqui, ó. Vou vir aqui... Vou pegar esse paper. Isso tudo é preguiça de eu fazer uma imagem branca pra ter. Já faz tempo que eu devia ter feito isso, e até hoje eu não fiz. Então eu vou pegar esse paper no generator dele. Vou deixar ele liso, tirar essa textura. Vou em vídeo. Vou aqui embaixo e tiro de normal pra lighting. E vou diminuir. Como esse é um vídeo mais meigo, eu quero dar essa smicida na imagem. Então eu coloco esse branco. No Photoshop, quando você vai editar uma foto e tal, tem um offset que você consegue fazer isso. E aqui pra vídeo eu engembrei desse jeito. Coloco esse paper ali por cima e ele dá essa smicida na imagem. Olha só. Ó, desliguei ele. Aqui tá bem vivo. E aqui tá smicido. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim. Normalmente eu tô fazendo elas mais contrastadas. Mas como esse vídeo é tipo natureza, uma coisa mais meiga, uma musiquinha mais meiga, eu resolvi pôr nele hoje. Então agora que eu já coloquei ele, agora eu vou lá voltar na quantidade. Que é agora que eu vou ver a quantidade certinho. Eu vou passando o mouse por cima rapidinho, só pra ver mais ou menos como ficam as imagens. Eu ainda tô achando um pouco vivo demais essas cores. Eu vou entrar aqui na correção da cor e vou tirar um pouquinho a saturação. No geral, eu vou dar uma puxadinha pro amarelo aqui. E o que eu vou fazer é jogar um contraste. Contraste, se eu não me engano, não tem no Final Cut. Acho que eu baixei isso ali. Oi gente, Thaís do Futuro aqui. Seguinte, acabou a bateria da câmera, a outra não tava carregada. Aí eu parei de gravar. Mas deu pra vocês verem basicamente até o finalzinho ali. Depois eu só fiz alguns ajustes. Dei mais uma arrumadinha na cor. Fiz aquele escrito, apreciar a natureza e coisas assim. Só que naquele dia eu tava numa correria que eu esqueci de falar umas coisas importantes pra vocês. É sobre correção de cor, essas coisas assim que vocês me perguntam bastante. Mas uma coisa que me ajudou muito pra aprender essa questão é pegar uma cena de um filme que você goste bastante da cor. E pega uma outra foto qualquer tua ou qualquer outra foto. E pega aquela foto e tenta deixar igual a cor da cena do filme que você tá vendo. Por exemplo, olha se as sombras são bem escuras, se as sombras não são tão escuras. Se a sombra puxa pro azul, se a sombra puxa pro verde, pro amarelo. Mesma coisa as partes claras. Se elas puxam pro amarelo, pra rosa. Tenta treinar teu olho pra ele enxergar que cor que aquela sombra, que cor que a luz tá incidindo. Tenta reparar nos mínimos detalhes pra você conseguir reproduzir na tua foto. E não tem segredo, né gente? O negócio é treinar, treinar, treinar. Ah, vou dizer que não é uma coisa rápida, você não vai aprender de um dia pro outro. Mas vai treinando pra caramba que cada vez você vai melhorando mais e mais e mais. E a mesma coisa é a edição, né? Quanto mais você treinar os cortes, a sincronização com a música, essa questão de ver a vibe ou não. E tenta conseguir feedback de outras pessoas que entendem disso, por exemplo. Passa pra um amigo teu que gosta bastante também disso e de ver o que ele tem pra dizer que você pode melhorar na edição ou na cor. Pode mandar pra mim, manda nos comentários embaixo. Eu às vezes demoro um pouquinho pra responder, mas eu tento responder todo mundo. Então qualquer coisa manda aí que eu tento ajudar vocês também. E tenho certeza que vocês devem ter outras dúvidas que vocês queiram perguntar. Pergunta aqui embaixo sobre essa questão de edição que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like ali pra mim saber. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Não tem nenhum segredo no que eu falei pra vocês, mas espero que tenha ajudado alguns aí. E a gente se vê semana que vem. Tchau! 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 Tchau!